Encontramos para vocês, aqui na beira da estrada, no meio do caminho entre Arapongas e Maringá, uma igrejinha que o alemão falou. O alemão falou, Farina, tem uma igrejinha azul de madeira, muito bonitinha, estilo alemão. E eu, hoje, vim aqui em busca dessa igreja e achei bem aqui do lado da BR. E aqui tem um porão assustador. Pô de casa, tem algo aí? Alguma coisa? Fazer igual o Luan Mendes fala, tem alguma coisa, algo? Alguém tá aí, alguma coisa? Fechada. Olha, lá tem um barracão abandonado. Nós vamos lá daqui a pouco. Deixa eu continuar filmando a igrejinha. Que legal, gente. Um caminhão cegonha cheio de trator novo. Oi, Nelzi. Olhem só. Cheio de cacarecos. E lá um outro barracão, com uma churrasqueira. Ô, de casa, tem alguém aí? Alguma coisa? Alguma coisa? Olhem só, gente. Um barracão. Quer dizer, uma casinha super antiga, cheia de cacarecos dentro, de bugigangas. Igual o Sérgio Pérez fala, cheio de bugigangas. Show de bola, Sérgio Pérez. Aqui, uma luva de robô. Não parece aquele do Robocop? O mato invadindo o barracão. Vamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal. Olha que interessante ali. Três cruzes. Três cruzes. Uma, duas, três. Então, conforme está falando, um abraço. Se gostarem, por favor, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos em busca de novas aventuras, em qualquer lugar, do norte do Paraná ou do Brasil. Um dia, talvez, do planeta inteiro. Vamos, não vai descer? Não, não. Por quê? Porque eu não quero. Uma igrejinha muito bonitinha. Vamos. Está com pressa? Então, dá tchau aí.